Fala aí pessoal, beleza? Então, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, é um vídeo rápido, dizendo como baixar o jogo Final Fantasy 2 para Android. Essa versão que eu tô aqui é do PSP, tá pessoal? Só se eu vier gravar aqui que é mais fácil, porque eu não tenho um editor pra isso, blá blá blá, não tem um programa específico. Mas enfim, vamos lá. Eu vou estar colocando na descrição aí do vídeo o link do APK e do ABB, que é a data, como se fosse o arquivo do jogo, né? O jogo em si. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o APK e vão baixar o ABB. Instala o APK normalmente no celular e faz o seguinte, com o ABB vocês vão pegar ele, vão mover pra pasta Android OBB. Tá saindo o celular de vocês, tá? Android OBB. Lá vocês largam o arquivo, extraem e pronto. Já vão poder jogar o jogo normalmente. Mais um aviso pra dar é que é necessário internet, Wi-Fi, conexão Wi-Fi, internet, pra você ligar o jogo. Tá, pessoal? Mas depois que você liga o jogo, você pode desativar o Wi-Fi e continuar jogando normalmente, salvar, desligar, que funciona perfeitamente. Eu testei no meu celular e funcionou. Basicamente é isso. Se tiver confuso, eu especifico aí nos comentários. Vocês deixam comentários aí, já é, pessoal. E foi mal porque eu não pude gravar, porque não tem um programa pra isso. O meu notebook não é tão bom. Não sei se ficaria legal gravando nele ou não. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixe o seu like aí, já é. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, mostre pros seus amigos. Me ajuda a crescer. Dá essa força aí, já é, pessoal. Vou indo nessa. Valeu, então. Falou. Até a próxima.